Aê, caralho! Aê, caralho! Aprevisão! Vamos! A caminho de uma tempestade! Juntos a batalha em sua crueldade! Forta poderosa sobre a terra! Forta poderosa sobre a terra! Força em sua crueldade! Força em sua crueldade! Força em sua crueldade! Troca em sua crueldade! Força em sua crueldade! Força em sua crueldade! Força em sua crueldade! Força em sua crueldade! Aê, caralho! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Valeu, fofinho! Vamos lá.